Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo de SLR, é isso mesmo, mano, tô aqui com o carro do meu patrão, fui ali pegar ele na primeira revisão, né, mano, de um day, né, mano, de um day, cê tá ligado que de um day é cabuloso, vou colocar pra vocês aqui, mano, em primeira pessoa, tá a coisa mais linda do mundo, meu irmão, o bicho tá andando demais, eu tô assim, abismado, como que esse negócio anda, né, igual o nosso boleta, motorzinho AP, tá ligado? Que o nosso boleta tá com motorzinho AP, né, mano, tá chave, tá como? Tá chave do bagulho, né, mano, esse aqui é novo e tal, mas eu acho que o meu anda mais, não sei, vamos dar uma esticada nele aqui pra nós ver qualquer coisa, mano, eu tô meio perdido aqui nas ruas, eu acho que é aqui mesmo, mano, eu acho que é aqui mesmo que a casa dele, já vão tá lá parando, a casa dele é lá perto da oficina, tá ligado? Olha pra você ver como é que o bicho anda, mano, bichitica bonito demais, mano, bichitica daquele modelo e eu acho que eu errei foi a rua, viu, mano, eu acho que eu errei foi a rua, eu cheguei aqui nessa cidade tem pouco tempo, tá ligado? Eu acho que eu errei foi a rua doido, nossa, mano, pera aí, vamos virar aqui, mano, e o goleta, galera, tão gostando do nosso novo goleta? O goletinha tá chave, mano, tá chave do bagulho, eu acho que é aqui que é essa casa, mano, é essa casa aqui, Zé, ó, é essa casa aqui, mano, se eu tá parando aqui na garagem, vou tá parando de ré, mano, vou tá parando de ré, tá ligado? Parar na contramão, eita, mano, subindo meio fio doido, nossa senhora, olha, mano, eita, eu tô acelerando o trem demais, mano, vou parar aqui, né, mano, direitinho pra ele, porque o meu patrão é chave. Vou pegar um Uber aqui, né, galera, que você tá ligado que o Uber é o que vinga, né, mano, nós vamos embora pra casa aqui hoje, o cara bateu o telefone aqui, mano, falou que tem um racha muito top pra nós, né, mano, vou deixar o carro dele aqui, nossa, mano, esse Elantra dele tá lindo, esse Elantra, Elantra, mano, nossa, foi mal, esse Elantra dele tá muito top, então, mano, bora lá pra casa aqui, hoje ainda tem racha, eu vou tá dando uma mexida lá em algumas coisas lá que vocês falaram pra mim mexer no goleta, Então, vambora, mano, vou bater aqui no portão aqui, e vou deixar o carro aqui, mano, tamo junto. É, galera, voltamos aqui, mano, chegamos aqui em casa, graças a Deus, nossa, mano, nossa goletinha tá bonita demais, mano, eu tenho que arrumar um dinheiro aí, tá ligado? Vou arrumar um dinheiro, porque eu vou colocar nele as Orbital, né, vou colocar aquelas Orbital Aro 17, vou dar uma mexida ainda nesse motorzinho dele, Que o motor tá muito bonito, e também vou colocar um som, né, galera, o pessoal tá muito querendo um som, eu acho que vai ser a nossa primeira aquisição, Vamos aqui olhar na revista, mano, o que que tem de som aqui pra nós, vamos dar uma olhada aqui, áudio, vamos ver aqui o que que tem, mano, amplificadores, amplificadores, não tem nada, boxe, Ó, tem umas caixas aqui, hein, mano, eu vi umas caixas aqui sobre o Wolf, vamos ver, ô, mano, agora eu vi uns pesadão aqui, hein, mano, Deixa eu ver aqui, velho, deixa eu ver aqui, nossa, mano, eu tô aqui sem saber qual caixa que eu vou colocar, galera, enquanto isso, mano, já se inscreva no canal, Já coloca o dedão naquele like aí daquele modelo, demorou, que hoje nós vamos dar um rolê muito chave, eu vou dar um racha aí, mano, com uns carros aí que vocês vão ficar de cara, Vou pegar um aqui, mano, ó, é tudo o mesmo preço, vou pegar um da Pioneer, mano, eu vou pegar o da Pioneer, que eu sou paineiro, demorou, Vamos ver aqui se nós achamos as cornetas aqui, mano, sobre o Wolf, ó, mano, tem umas cornetinhas chave aqui, hein, mano, vamos colocar, Nossa, mas essa aqui é muito cara, hein, mano, que isso, essa daqui é uma das mais caras que tem, 96, caixa Tornado, Vamos ver essa caixa da Pioneer aqui se ela vem inteira, eu acho que eu dei mole, mano, olha, essa daqui já vim inteira, mano, ó, E eu peguei só um pedacinho da outra, olha, mas essa daqui bate demais, eu acho, hein, vamos colocar esse sonzinho simples aqui, mano, Colocar esse sonzinho simples aqui, deixa eu tá abrindo a porta-mala aqui, que eu vou ter que tirar isso aqui, ó, Isso, mano, tem que tirar isso aí, porque isso aí é o bichão, né, mano, isso aí é o trem mais doido mesmo, Pera aí, mano, eita, eu coloquei a caixa ali e a caixa sumiu, mano, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, Ué, mano, cadê a caixa, a caixa, ah, tá, mano, foi mal, aqui a caixa veio parar aqui embaixo, mano, pera aí, vamos subir ela, tem que subir ela, Eu não sei se vai caber no goleta não, viu, galera, de boa mesmo, já vou avisando vocês, que eu não sei se ela vai caber no goleta, E se ela não caber no goleta, eita, mano, a bicha é muito grande, velho, a bicha é muito grande, eu não sei se vai caber no goleta não, hein, mano, Mas se encaixar direitinho aqui, eu acho que dá, hein, vamos colocar ela aqui um pouco mais pra trás, pera aí, coloca ela um pouco mais pra trás, Um pouco mais pra baixo, ah, mano, vai caber direitinho, mano, vai caber direitinho, mano, olha só pra você ver como é que ficou o sonzeira no goleta, mano, Que isso, mano, ficou muito, eu tô muito feliz, mano, já desce o dedão no like aí, que isso aqui é coisa de doido, Eita, mano, mas o negócio ficou, foi no capu, velho, como assim, produção, como assim, produção, uai, pera aí, mano, que esse aqui é o errado, hein, Esse aqui eu tenho que arrumar um jeito de tirar ele daqui, pera aí, deixa eu tirar ele aqui, então, pera aí, fiz alguma coisa errada aqui, Pera aí, que, aí não, hein, esse aqui é pra subir junto com o porta-mala, mano, é por isso, velho, nossa, mas ele ficou tão bonito, mano, Deixa eu ver agora como é que ficou, ah, mano, ele só vai com a tampa, galera, poxa, mano, vamos ter que arrumar um jeito de tirar, então, mano, Felizmente, não vai rolar esse aqui, nós vamos ter que colocar esse aqui mesmo, ó, poxa, mano, aquele lá tá mais bonito, hein, velho, Aquele lá ficou chave, hein, mas vamos colocar esse aqui, mano, ó, vamos colocar do mesmo jeito, Vou dar um ok, deixa eu dar um ok aqui, beleza, trazer um pouco mais pra frente, um pouco mais pra trás, quer dizer, Deixa eu ver como é que ficou, ó, mano, já ficou uma paradinha mais ou menos, né, mano, não ficou lá igual o outro, né, mano, Que o outro tava um paredão, mas pera aí, vamos colocar a caixinha aqui, beleza, vamos colocar a caixinha aqui, Colocamos a caixa, vamos lá comprar um Twitter, mano, vou vender essas paradas que tá aqui, porque eu não preciso, vamos lá, Vamos comprar essa corneteira aqui, mano, que essa corneteira aqui é a chave, vamos ver aqui se dá pra colocar a corneteira, Uai, mano, não dá pra instalar a corneteira, não, mano, aí não, mano, aí não, pera aí, pera aí que nós vamos colocar um negócio aí, mano, É, galera, aqui, ó, consegui colocar aquela caixona de som, vou até vender essas aqui, só que, olha só, ficou bonito, né, mano, Ficou com um paredão bem chave mesmo, ele ficou com um paredão bem bonito, ficou top de linha, mas na hora que eu levanto, Olha lá, o bicho vem junto, não tem digiça, não, mas quem sabe aí me fala, mas pelo menos por dentro ela ficou filé, Ficou chave, ficou da hora, já dá pra gente tirar uma onda, tá ligado, já dá pra gente tirar uma onda, olha pra você ver, mano, O bicho ficou bonito demais, mano, ó, ficou chave demais, meu irmão, ô, louco, nó, tô de cara, mano, ó, Ó, sonzeira, ó o naipe da sonzeira, que isso, mano, ficou muito doido, pra quem tá começando, né, mano, Sonzeira ficou estralando, vamos colocar aqui, nossa, mano, ficou doideira, vamos esperar dar de noite agora, galera, Que eu vou colocar, vou ligar pro mano meu aqui, pra gente ver que carro que vai ser melhor, tá ligado, Porque, ele falou aí, né, e casou até um dinheiro, falou, não, mano, que vai rolar racha assim, que não sei o que, Tô esperando, mano, racha então, tá ligado, então só vamos, mano, esperar ele aqui mais um pouquinho, esperar mais um pouco, Quem é nóis é nóis, tá ligado, né, eita, mano, eu pintei minha porta, mano, ô, louco, eu tô pintando a porta, Eita, mano, aí não, aí não, doido, não, deixar a porta do jeito que tá aí, doido, agora o goleta tá chave, Vamos esperar ele, mano, Galera, eu já cheguei aqui, mano, no altródromo, altródromo, eu sei lá se é altódromo, se é altódromo, tá ligado, Ele falou que ia vir aqui, tá ligado, e eu tô marcando ele, mano, chegar, Ó, pira, será que o vício tá andando bem, mano, ó, puta doido, mano, o vício tá andando muito demais, Ó, o sonzeiro atrás ainda, ah, mano, que isso, mano, o sonzeiro atrás ficou esparrada demais, mano, Nossa Senhora, eu não digo, eu fico desse jeito, mano, que isso, eu acho que ele já chegou aqui, mano, Eu acho que ele já chegou aqui, deixa eu ver, é, mano, chegou lá, mano, pira no Santanão do cara, velho, Pira no Santana do cara, galera, quem gosta de Santana aí, ó, tá ligado no movimento, hein, mano, Santana, pica da galáxia, eu acho que ele não tá nem afim de conversa comigo hoje, tá ligado, Mas vamos lá, mano, bora pro racha, então, já que o cara é isso tudo mesmo, entendeu, vamos que vamos, Pera aí, pera aí, vou ficar aqui do meu ladinho, do ladinho, seja o que Deus quiser, hein, mano, Vambora, hein, você acha que eu ganho, você acha que eu ganho, sei não, hein, velho, ó, Vamos ver, hein, um, dois, três, e... Não tô vendo, galera, eu não tô vendo ele, Será que eu ganhei, mano? Será que eu ganhei? Será que eu ganhei? Eu não tô, eu não vi ele mais não, mano, Eu acho que eu ganhei, hein, mano, eu acho que eu ganhei, foi um racha meio escroto, tá ligado? Foi um racha meio escroto, mas eu acho que eu ganhei, gente, Eu levei sim, o bicho tá chave, mano, olha, O bicho tá bonito demais, eu não sei o que que eu rumei aqui, velho, Eu não sei o que que eu rumei aqui esse coleta, que você sabe porquê, Eu percebi que a ré dele não tá funcionando, Tá ligado? A ré dele não tá funcionando, É, mano, eu acho que eu ganhei do Santaninha, hein, mano, Eu ganhei, ele não tá querendo trocar ideia, não, tá ligado? Mas tá valendo, mano, olha pra você ver, pelo menos a gente colocou o som hoje, A gente já ganhou do Santaninha mil contas aqui agora, entendeu? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo desse ali, É muito doido, mano, é isso mesmo, botamos um som, Ganhamos de Santana, né, mano, Ganhamos de Santana, colocamos um som e ainda demos um rolê com o carro do patrão, mano, Que isso, velho, é muito triste, é muito triste, Então vambora, galera, já deixa o dedão no like e não esqueça de compartilhar, se inscrever, E tamo junto, galerinha, é nóis!